Em sessão realizada no fim de agosto, o Supremo Tribunal Federal votou e aprovou a terceirização nas atividades fim das empresas. Agora as instituições poderão escolher o modelo mais conveniente de negócio até para a atividade principal que desempenham. Para falar sobre as implicações que essa decisão pode trazer, a gente recebe hoje aqui no estúdio o professor do curso de administração da Unesp em Tupã, Renato Dias Batista. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Renato, vamos começar falando então sobre essa aprovação. A gente já tinha as terceirizações de atividades meio como limpeza, segurança e agora vem essa aprovação. Quais as implicações ou os benefícios que essa aprovação traz para as empresas? Bom, agora a terceirização pode ser realizada de forma irrestrita, ou seja, todas as atividades podem ser terceirizadas. Alguns aspectos devem ser levados em conta nessa decisão, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Em primeiro lugar, sim, pode ocorrer uma ampliação do número de vagas. Os empresários que estavam, de certa maneira, em dúvida se contratariam, ou receosos, podem acreditar que essa forma de flexibilização do trabalho garanta uma certa tranquilidade na forma de expandir a atuação da sua empresa. Um segundo aspecto é que sim, ela também, por outro lado, pode gerar um trabalho precário. Isso ocorre porque quando alguém é terceirizado, ou, corrigindo, quando uma atividade é terceirizada, essa atividade será realizada por uma empresa prestadora de serviços e essa empresa prestadora de serviços pertencerá a um outro sindicato. Então, há uma perda significativa dos ganhos obtidos quando o sindicato da empresa é muito mais forte do custo sindicato da prestadora de serviços. Há uma redução da carga, ou melhor, do salário, porque o piso salarial dessas empresas prestadoras de serviços tendem a ser menor. Um outro aspecto também é que haverá uma redução significativa dos benefícios espontâneos. Benefícios espontâneos são aqueles benefícios que as empresas, principalmente grandes corporações, concedem ao trabalhador de forma independente, sem estar vinculado às leis trabalhistas ou relações com sindicatos. Quando ela terceiriza uma atividade e aqueles funcionários que forem trabalhar para essa prestadora de serviços deixarão de receber esses benefícios espontâneos. Então, há, sim, uma ruptura significativa, porque muitos desses benefícios espontâneos, eles suprem determinadas lacunas do Estado no que diz respeito à educação e saúde, principalmente. Um outro aspecto que precisa ser levado em conta também, e às vezes nesses tempos políticos se ouve isso, e dizem que a terceirização rasgaria a carteira de trabalho. Na verdade, não ocorre isso, muito pelo contrário, ela vai formalizar as relações de trabalho. O trabalhador que atua de maneira informal ou de modo independente pode, sim, estar, dessa maneira, trabalhando de uma forma onde os tributos sejam recolhidos. Mas há uma perda significativa nessa relação. De alguma forma é possível lutar para que esses direitos não sejam perdidos, ou esse é um fato concreto? Olha, é um fato definitivo, principalmente porque algumas empresas, alguns sindicatos são muito fortes e tiveram conquistas que duraram muito tempo. Foram conquistas obtidas por uma significativa atuação desses sindicatos junto às empresas. Logo, seria extremamente, como diria, seria extremamente ingênuo esperar que uma empresa terceirizada concedesse todos os benefícios possíveis dos quais as grandes corporações, principalmente as grandes corporações, concedem. É preciso frisar também que a terceirização não é obrigatória. Aí fica a cargo da empresa que entenda que aquelas prestadoras de serviços também tenham o mínimo de relação em respeito às normas e às leis do trabalho. Você não pode contratar qualquer prestadora de serviços imaginando simplesmente reduzir seus custos. Isso seria também uma forma bastante incipiente de gestão. Você citou o fato do aumento das vagas de emprego por meio das terceirizações e hoje no Brasil a gente tem cerca de 13 milhões de desempregados. Ela viria para suprir esse montante? Eu não acredito que chegue nesse nível, em hipótese alguma. Haverá sim um crescimento que precisa ser analisado com muito cuidado também. Algumas ideias tomadas em tempos de crise são ideias um tanto desastrosas. Não acredito que haja um crescimento significativo, até porque não é apenas as relações de trabalho que interferem na economia, há todo um conjunto estrutural que precisa ser redesenhado. Também as ideias devem ser observadas com cautela, principalmente ideias oriundas apenas das empresas. Imagine, por exemplo, se alguém nesse momento dissesse que reduzir o salário mínimo fosse uma alternativa significativa. Que o salário mínimo deveria ser de 800 reais. Aí você pergunta, isso diminuiria? As pessoas trabalhariam dessa maneira por um salário tão menor? A resposta é sim. Se você entender uma pessoa que está passando necessidade dentro da sua casa e oferecer sem para ela um salário de 800 reais, haveria filas nas portas das fábricas. Então, cabe ao Estado e não às empresas regular a forma mais inteligente no quesito trabalho. Rapidamente, para a gente encerrar, quais os desafios nesse campo do futuro presidente do Brasil a partir do ano que vem? O futuro presidente deverá ser um articulador. Os tempos não serão fáceis, seja a presidente ou o presidente. Ele deverá ouvir todos os pontos de vista, saber de fato decodificar o que significa a democracia na América Latina. Nós vivemos tempos onde há uma velocidade tecnológica. Nenhum governo anterior resolveu o problema dessa inserção de pessoas no mundo tecnológico. As universidades, as escolas estão defasadas para aderirem a um mundo onde as tecnologias de ponta sejam protagonistas. Tá certo. Eu agradeço mais uma vez a sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade.